Amém! Eu estava lembrando que era a dinâmica da oração. Eu achei que eu ia ser o primeiro. Tinha um apelo. Aí, Deus mudou o troço. Eu sou o primeiro do dia de hoje. Amém! Deus é bom, né? Glória a Deus. O que Deus colocou no meu coração é renovar as forças. Glória a Deus! Eu vou sair um pouquinho do estudo. Eu vou fazer uma pergunta simples. O que é este aparelho aqui? Microfone. Microfone. Qual a função dele? Reproduzir? Som. O som. Ampliar o som. Aquilo está na mão do rapaz. Ele vem lá. Violão. Violão. Um violão. Ele tem função. Ele tem nome e tem função. A Bíblia fala, eu não ouvi, eu estudei. A Bíblia fala que se o sal não tiver mais sabor, para que ele serve? Para nada. Para o quê? Para o que? Para o sal. Para o sal. Para o sal. Para o que o João vai fazer? Para o sal. Isso. Então, tudo tem função. Tem nome e tem função. Ele chama sal e tem que dar sabor. Amém. Amém? Então, vamos caminhar aqui. Rapidinho. Não vou demorar. Começamos meia-noite e dez. Então, termos três ou não. Eu acho que ele está terminando. Glória a Deus. Vamos lá. Isso. Isaías. Vamos caminhar em Isaías. Vocês já podem abrir. Isaías 35 e Isaías 40. Vamos começar com 40. Isaías 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, vamos distinjar aqui. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor. Então, não é um vigor. Ele dá um grande vigor ao que está sem forças. Mas, para quê? O cara já está cansado, não é? Ele precisa descansar. Ele vai estar descansado para fazer o quê? Tem que ter função. Momentos de desgaste físico e mental. Uma vitamina, um remédio, alguma coisa. Resolve. Resolve ou não resolve? Agora, tem um momento que a alma está cansada. Tem um momento que o desgaste é na alma. Nesse momento, meu irmão, ele não resolve não. Ele fala aqui da questão, por que falou do pai que morreu? Foi você, foi você, foi você, foi a esposa. Foi a esposa. Lidar com o luto. Pela certa vez, eu fui num velório de um grande amigo. Não vou citar o nome, porque às vezes todo mundo pode. Veio de parte, falar lá, acho que não é essa pessoa. E eu vi que no velório dele, ele tocou um sax. Tocou um sax, cantou. Ele quase entregou ali. Eu fiquei olhando aquele negócio e pensei, rapaz, no dia que meu pai morrer, eu quero ser igual a sorrir. Pensei comigo, dentro de mim, eu pensei. Eu vou fazer igualzinho assim. Porque eu tenho sido um bom filho, meu pai pede o que eu faço, às vezes eu estava fora. Eu vi que meu pai estava triste, pegava, comprava passagem, achava para cá, porque estava perto do meu pai. Então, eu pensava, vou fazer, vou fazer da minha parte. Então, eu digo para o meu pai que eu ir embora. Aí, eu digo para o meu pai que eu ir embora. Meu pai que me desculpa. Eu não sou humilhado, o mundo. O mundo também acabou. Eu me li embora também. Sabe o que é? Sabe o que não tem prazer mais com nada? E a alma, eu comprei uma vitamina. Quando meu pai estava vivo, o pai dele tinha morrido, e meu pai começou a entrar na depressão. Aí, o médico me disse, eu comprei uma vitamina. Eu comprei o meu nome da vitamina. No dia que meu pai que eu ir embora, eu falei, vou tomar aquela vitamina. Tomei a vitamina, realmente eu era animado e tal, mas a alma estava triste, ela estava angustiada. Só Deus que traz renovo. É só Deus que traz renovo. Eu não vou adentrar muito por causa do horário. Mas Deus me visitou de madrugada. Em sonhos. Porque eu fiquei questionando, por que Deus levou o meu pai? Eu tive um sonho. Eu não sei se aquilo era real, se era coisa na minha cabeça. Mas a partir daquele sonho, minha alma refrigerou. Eu tive ânimo para caminhar. Eu vi o meu pai. Eu vi o meu pai. Ele estava mais alto, mais novo, com uma roupa branca. E falou comigo assim, Sanderson, eu não tive escolha. Eu fui recolhido. Aquilo acalmou meu coração. Se aquilo foi simbólico, se aquilo foi real, eu não sei. Mas aquilo acalmou meu coração. E eu sabia que aquilo ia acalmar meu coração. A partir dali, não foi algo simbólico, não. A partir dali, foi um processo e comecei a me levantar. Ele fortalece o pensado e dá grande vibório que está se empolgando. Não adianta você ter passado por uma luta. Deus te levantar, te fortalecer. E você vai fazer o que com isso? Imagina o carro. O carro tem uma função. Ele vai no... Quando a casa vem na cabana, ele tem que ir no posto e encher. Depois que ele enche, ele não vai ficar na garagem. Um carro, um dano cheio, ele vai ficar na garagem. Para quê? Ele tem que andar, tem que fazer função. O crente tem que ter função. Ele tem um nome, ele é cristão, um pequeno Cristo, e ele tem função. É dar sabor a esse mundo em trevas. Se não tiver essa função, eis que o machado está posto a toda a árvore. E a árvore não é fruto, só porta. Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. A árvore. Aqui está falando que é a árvore. A gente fica como uma árvore, né? Traz na memória uma árvore. O dia está nublado, está chovendo, porta quebrando, trovão. A árvore vai ficar aqui embaixo tomando chuva? Fica nada, rapaz. Vai estudar sobre ela, você vê. A árvore passa pelas nuvens, passa por cima, ela tem uma visão pericérica, ela vê de longe o problema. Ela não fica por baixo do problema, ela sobe por cima do problema. Ela consegue ver além. E sabe a hora exata de atacar. Quando ela vê a presa dela, ela vai certo rumo. Nós somos como a árvore. Então, ele está falando com você o seguinte. Você vai passar por problemas. Não tem como. O cristão... Nós estamos aqui para isso. Para ser luz, você vai estar no meio do problema. Deus vai te dar forças. Você vai passar por cima das nuvens. Por cima dos problemas. Vai ver o problema. E vai ter a hora de resolver aquele problema. Você tem que resolver esse problema. Isaías 35, versículo 3 e 4, parte A. Fortalecer as mãos fracas e firmar os joelhos trementes. Dizer aos tuvalos do coração. Ser de bote, não tem mais. Opa, peraí. Então, você vai fortalecer as mãos fracas, firmar os joelhos trementes. E ainda vai dizer aos tuvalos do coração. Ser forte e não tem mais. E na hora que o problema chega. Você cansa. Você fica com medo. Você quer caçar uma caverna igual Elias. Você é humano. Você não é super homem. Você precisa de ajuda. Você precisa de Deus. Você precisa carregar as energias. Tem hora que você vai ter que dar uma recuada. Tem hora que você vai ter que carregar as energias. A sua função é ser luz em meias-termas. Tem hora que esse microfone vai acabar a bateria. Ele vai ter que parar lá enchendo. Ele não vai parar a função dele, não. Ele vai ter que encher. E na hora que ele estiver encher, ele volta para cá de novo. Deus não desistiu de Elias. Elias foi bem entrado na caverna. Foi lá assim, alimentado, foi o povo, não sei o quê. Mas Deus tem que tirar o rapaz de lá. Vem para cá, rapaz. Sua função é aqui. Você tem função ainda. Enquanto estiver aqui nessa face da terra, você tem função. Porque na hora que você falar assim, já não quero mais nada, o bachatinho já está lá pertinho do seu peito. Fica esperto, não. Outra coisa. Você sente pra com ele. Beleza, não é? Tem gente que pensa o seguinte. Eu quero ficar isento dos problemas. Ficar isento dos problemas, não garante que você vai ficar também isento das consequências do problema. Uma coisa é, quero ficar na caverna, não estou nem aí do que está acontecendo, quero trazer à memória o que me traz a esperança. Isso não te livra das consequências. Você é um cristão, você tem que se posicionar. Você tem que saber fazer com uma águia, subir por cima das nuvens, olhar o problema, esperar uma certa e resolver esse problema. Não tem como fugir do problema. O problema foi feito pra você resolver. Pede sabedoria do alto, que na hora certa o problema vai ser resolvido. Não consigo, pede a atitude. Mas você não tem como fugir do problema. Eu gostaria que você trouxesse a memória, não vou ler, vou ler o texto todo, Mateus 17, de 1 a 13. É aquele momento em que Jesus sobe um monte, com alguns discípulos, se alguém quiser depois ver aí, Mateus 17, de 1 a 13. E acontece uma coisa sobrenatural. Se eu não me engano, o pastor traz a memória aí. Subiu Jesus e mais dois discípulos. Aí eles viram duas pessoas. Quem era, pastor? Moisés. Tá, mas quem eles viram? Moisés, ele vira-se. Alô, pessoal. Acabou o campo aqui deles. Não vai acabar. Esse aqui volta pra lá. Moisés e Elisa. Alô, pessoal. O sobrenatural é algo assim tão gostoso. Que você quer ficar o quê? Somente naquele livro aqui do sobrenatural. Ontem eu estava, ontem, acho que dois dias atrás, eu estava andando na rua, eu saio, minha mãe tinha mandado para um zap para mim, ouvindo o áudio dela. De repente, vem um rapaz, eu sei que ele é usuário, né? Aí eu tive medo. Aí eu disse, o que esse cara quer, né? Mas eu conheço ele. Ele chegou pra mim de uma vez, entrou na minha frente e falou assim, eu fui na igreja. Eu falei assim, maravilha. Rapaz, é uma coisa tão gostosa que você dá vontade de ficar lá dentro da igreja. Dá vontade de morar lá dentro. Porque a gente volta pra casa, tem um monte de problema. Eu falei assim, rapaz, é o seguinte. Você vai na igreja, escuta a palavra e leva pro outro. Não tem como você ficar só na igreja. O reino não é dentro da igreja. O reino é vitória. É gostoso estar aqui dentro. Aqui você ouve a palavra, você se alimenta, mas você tem uma função, é levar. Então, você gostou? Beleza, isso é uma escada. Você vai aprendendo e vai ter que transmitir pra outra. Tá bom? E pra finalizar aqui, tá vendo? Então, você não pode ficar somente no monte. Pegou, abasteceu, pegou o sobrenatural, é hora de descer e fazer a obra. Amém. Roséias 4, versículo 6, a parte A, fala o seguinte. O meu povo foi destruído por volta de conhecimento. Olha o termo que ele usou. O meu povo foi destruído por volta de conhecimento. Ser povo de Deus não isentou esse povo da destruição. A causa foi a negligência em buscar o conhecimento. Temos um problema, estamos passando por um problema. Busca conhecimento sobre como resolver esse problema. Se você se isentar, acovardar, entrar numa caverna, não te isenta da consequência daquele problema. Nós estamos passando por um problema aí. Ficar só olhando a televisão, olhando a pipoquinha, lendo um filme, vai resolver a questão. Não, não vai. Você se acovardar, não se posicionar, não orar, não vai te isentar do grande problema que pode vir por aí. É orar. Deus não chamou um exército. Apenas para ficar de pé. O irmão colocou aqui, foi muito bem o pé. Deus custou todas essas pregações. Para que Deus vai ressuscitar um exército? Só para estar dentro do cartel? Exército em função. Exército em função. Deus levantou um grande exército. Esse exército estava morto. Cabeça para um lado, pera para o outro. Deus falou, profetiza. Glória a Deus. Profetiza. Mas esse está se levantando. Amém. Para que? Tem que ter função. Nós somos exércitos de Deus. Tem que se posicionar, tem que orar, agir dentro da palavra de Deus. Mas tem função. Amém. Finalizando aqui, só para você lembrar do que eu estou falando. É o bandido, Satanás, que te observa. Sabe a hora certa de atacar. Então pensa você com o diabo. Pô, diabo, não vamos colocar aqui sim um bandido. Não sabe muito bem sobre isso. Ele chega, escolhe aquela casa ali e vai entrando ali. Pode até acontecer isso. Mas geralmente, ele estuda a pessoa, sabe a hora que ela sai. Fica lá uma semana, eu estou só vigiando. Mapeando. Que hora que você sai, que hora que você vem. Quem sai, quem fica. Mapeando a hora certa para tentar atacar. Satanás é assim. Ele fica te mapeando, sabendo que hora que vai te atacar. E essa é uma estratégia que nós também devemos fazer. Estudar o seu inimigo. Para saber como você vai lidar com ele. Em uma guerra, o exército, ele analisa o exército inimigo. E saber a hora e o ponto fraco de atacar aquilo ali. Eu tive um pequeno, já estou finalizando, tá? Um pequeno de sabor, quando eu morei em Londres. E eu, sabe quando fica uma coisa na cabeça que fala assim, protege sua casa. Eu, como é que eu vou proteger minha casa? Eu falei assim, beleza, eu vou comprar uma tramela. Eu vou comprar uma tramela. Sabe aquela tramelinha com ajuda que você coloca, se coloca a tarde na frente? Na minha noção, eu achei que aquilo ali seria o suficiente. Coloquei uma tramelinha na frente da minha porta, coloquei um cateado. Era a casa de aluguel, porque eu não tinha como fazer muita coisa naquela porta. Mas eu coloquei. E naquele dia eu nem ia trabalhar. Eu falei assim, cara, eu estava meio passando, eu falei assim, eu vou trabalhar. Quais são dois caras que eu bandido? Aí, quando eu voltei, rapaz, a porta estava rompada, roubou dois notícias de coco que eu tinha. Graças a Deus, o aluguel da casa estava em cima da geladeira, ele não teve curiosidade para procurar em cima da geladeira, estava no Iberó. E ele levou somente os dois notebooks. Quando eu cheguei, estou bem de cara com aquilo. Sabe o que é perder o chão? Eu senti assim fraco, eu senti assim impotente. Eu deitei no chão, sinceramente, eu fiquei sem chão. Faltou o bandido, já colocou um papelzinho. Escreve assim, rá, 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 né? Porque ela não tem cacacá, então, eu vou só rá, rá, rá. Que proteção fachuta é essa que você teve aqui? Eu tive vergonha, porque eu estou mais vagabundo, né? Ele colocou um cadeadinho, rapaz, é doidinho, é doidinho. Satanás, ele não está brincando. Por que eu estou falando nisso? Porque Satanás não está brincando. Às vezes você está tentando proteger sua alma, proteger sua casa, proteger sua família, de uma maneira muito simples. Seja mais profundo, como o irmãozinho falou, você vai entrar nas águas que são profundas. São profundas. Não tenta brincar com o diabo, o diabo não se brinca, não. Tenta entender sobre como ele trabalha, como ele age. E protege a sua alma. Protege a sua família. Protege a sua nação. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.